Desde a sua concepção, José Aldo Jr. vs Pedro Munhoz era uma luta absolutamente equilibrada. Sim, ambos têm 34 anos, mas Pedrinho tem menos quilometragem e é bem mais adaptado à categoria. Por outro lado, verdade seja dita, Aldo ainda não teve nenhum problema para bater 61 quilos, é mais experiente, bem mais experiente e um pouco maior, porque vem da categoria de cima. A grande questão desde sempre era identificar se um está subindo, chegando no auge profissional, enquanto outro começou a descender. Mas eles não entraram rigorosamente empatados nas casas de apostas à toa. A impressão era de que qualquer coisa, até uma noite mal dormida, poderia decidir aqui. Automaticamente, acertos estratégicos e técnicos seriam cruciais. E só por considerar que o Aldo fez o necessário para vencer o Marlon Vera na última rodada, leia-se, chutar e botar para baixo quando precisava, que eu dei um pequeno favoritismo para ele na resenha que lancei aqui no canal essa semana. Só que não foi esse José Aldo que deu as caras em Houston, Texas. Pelo contrário, foi aquele ativado no modo apenas boxe que causa calafrios em muita gente. Tanto que no primeiro round foi o Pedro Munhoz que tocou mais, 28 a 25 em golpes significativos. Ainda assim, se eu estivesse pontuando a luta, marcaria 10 a 9 e Aldo, porque os dois lances mais contundentes no round foram dele. O meu ponto aqui é que o round foi absolutamente igual, poderia ter ido para qualquer lado. Já no segundo round, o Pedro dominou as ações nos dois primeiros minutos, mas o Aldo tomou conta a partir daí. De novo, equilíbrio total. Eu marcaria 2 a 0 o Aldo, mas poderia estar facilmente 1 a 1, sem direito a choro nem vela. Para mim também ficou claro que o Dedé Pederneiras, treinador do Aldo, pensava da mesma forma e estava ciente do perigo, tanto que o cara se esgoelava no córner e o Aldo não seguia. 1, pedia para terminar os combos com uma fritada, que depois descobrimos que se trata do seu famoso low kick. Até ali, meus amigos, Aldo os havia deixado em casa, tanto que acertou no segundo round que o córner comemorou como se fosse um gol da seleção brasileira na Copa do Mundo, sendo que o Pedro Munhoz acertou 42 chutes durante 15 minutos. 2, no final de cada round, o Dedé era bem claro ao pedir para o Aldo derrubar, para pontuar e garantir aquele round a seu favor. Novamente, nada feito. Só que aí no terceiro round, não sei se por senso de urgência ou se foi planejado como forma de gerenciar energia, o Aldo simplesmente acendeu. O cara meio hesitante, ligado no modo apenas boxe, deu lugar ao Aldo vintage, agressivo e completo dos tempos áureos. 47 a 14 golpes significativos, 6 chutes baixos e domínio total nos últimos 5 minutos. Para mim, o único round claro e incontestável da luta. No final das contas, os três juízes marcaram todos os rounds para o Aldo, mas insisto, não dava para saber. Então, por que não desenrolar desde o início o que ele fez só a partir do terceiro round? Enfim, pode ser preciosismo meu, admito. O fato é que Aldo passou muito bem por um duríssimo top 10 e defendeu a posição de número 5 no ranking até 61 kg. Ou seja, além de provar que está totalmente adaptado em casa na nova divisão, está ali na cara do gol, a uma ou duas vitórias de um novo tarot shot. Até o desafeto histórico Conor McGregor apareceu no Twitter para parabenizá-lo, abre aspas. José Aldo é uma lenda de verdade. Claro, como sempre, vai depender de timing, de quem será o campeão e etc. Mas a situação é a seguinte. Piotr Rian e Aljamain Sterling se enfrentam no UFC 267, do dia 30 de outubro, ou seja, em dois meses e 22 dias. Na teoria, a categoria já tem um desafiante número 1, o ex-campeão TJ Dillashaw. Ele, que ficou dois anos suspenso por doping, até disse que gostaria de voltar o mais rápido possível para recobrar o ritmo de luta, e não necessariamente esperaria o campeão lá para meados do ano que vem. Acontece que na luta contra o Cody Sam Hagan, o Dillashaw rompeu um ligamento do joelho, fez cirurgia e vai precisar de mais tempo para estar 100%. Eu preferiria, desde sempre, Aldo versus Dillashaw, pela bagagem histórica que esse confronto traz. O Aldo, inclusive, pediu por ele nas entrevistas pós-luta. Mas acho que o timing dele se recuperar vai bater com o timing do vencedor, de Piotr Rian versus Aljamain Sterling, estar pronto. Então acho, sim, que o Dillashaw vai disputar o cinturão na próxima rodada. Para o Aldo, então, sobraria o Rob Fonte, número 4, seu vizinho no ranking, que vem de quatro vitórias consecutivas, ou o próprio Sam Hagan, número 3, que vai precisar de um par para tentar se recuperar da derrota apertada, contestável para o Dillashaw. Como o UFC historicamente curte casar veteranos contra jovens em ascensão, acho bem provável que o Aldo termine contra um desses dois. O ponto é que muita gente aqui na internet já vinha dando o Aldo como superado, totalmente fora da corrida pelo cinturão. E depois de 37 lutas e quase 18 anos atuando como profissional de MMA, é inegável que o Aldo segue na ponta dos cascos e extremamente competitivo. Sim, ele foi derrotado de forma decisiva para o Piotr Rian, mas quem garante que o russo vai bater o Aljamain Sterling no UFC 267 ou até o TJ Dillashaw depois? Para mim, principalmente depois do que vimos hoje, o Aldo provou que tá é bem vivo nessa disputa. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam de José Aldo versus Pedrinho Munhoz no UFC 265 em Houston? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E desse mesmo UFC 265, rolaram mais duas resenhas. Falei sobre Vicente Luke contra Michael Chiesa e a luta principal Derek Lewis versus Cyril Ghani. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.